Esse é meu rio 18 anos ela está no Rio 18 anos ela está em Copacabana A Parada Gay Estivemos lá, gente carioca Sempre nos melhores lugares Nos lugares não homofóbicos Nos lugares sem discriminação Gente carioca esteve lá E o sol da liberdade Em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio, ó Liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido 13 de outubro de 2013 Abertura de mais uma parada LGBT GLS Uma parada que não precisa de nome Não precisa de determinação É uma parada contra a discriminação Isso é muito importante Gente carioca Presente nos bons lugares E vamos à parada Suzy Parker, você que morou no exterior Você vê essa resposta aqui no Rio de Janeiro? Bom, a resposta total não vejo não Eu vejo mais carnaval do que outra coisa Como é que você vê o Rio de Janeiro Num momento como hoje? Eu vejo o Rio de Janeiro Maravilhosamente bem Não deve nada a Europa Ao contrário Eu acho que o pessoal está todo apoiando E não é somente homossexuais É gente em geral Que estão apoiando Tem uma festa divertida E ao mesmo tempo Polêmica Qual a sua participação na passeata hoje? Mostrar a diversidade Eu trabalho com dois segmentos Que tem o mesmo preconceito Preconceito contra a idade Preconceito contra a obesidade E na verdade eu fui convidado Pelo grupo Arcoíris Para estar com as minhas duas vistas Mostrar essa pluralidade E essa diversidade Eu me chamo Xuxa Meneghel Anos 80 Depois da gripe Priscila Raia do Deserto Nosso querido Darby Daniel Todo ano vem a passeata E mora em São Paulo Eu vim Cheguei ontem E estou muito feliz Mais um ano Estar junto com você Aqui em Copacabana Você continua trabalhando com o Ratinho? Estou no Ratinho ainda Estou lá levando As travestis O show de transformação No Ratinho Eu sou a Negra Maluca De Nova Iguaçu Vim representando a Mãe dos Anjos Representando o Arcoíris O mundo gay Penalidade Discriminação Tem que ser criminalizada E hoje O casamento civil Homoafetivo É uma realidade No Brasil Nós não temos vergonha Nós somos homossexuais Somos lésbicas Somos gays Somos travestis E transexuais E bissexuais Com muito orgulho A parada gay Para mim É a maior expressão De união Do ser humano Porque nós não somos Bi Nem hétero Somos gente Eu acho que com os gays Como eu sou uma pessoa Eu sou muito vinculada a eles Na realidade Eu me considero tudo isso Eu me considero hétero Eu me considero gente É para isso que eles estão lutando Para serem gente E serem reconhecidos Pelo governo Pelo Estado E que eles são pessoas Eles não são apenas Uma coisa é pela sexualidade deles Eu acho isso muito importante Nós fizemos As leis aqui no Rio Contra a discriminação Como dizia o Carlos Dufson Nem há mais Nem há menos Os mesmos direitos E o Rio Foi o primeiro Estado Que aprovou Essa lei Todos os deuses São solidários E generosos E generosos Quem não é generoso São esses pastores homofóbicos Que usam Deus Para criminalizar O amor das pessoas Mas olha aí Deus está nos mandando Esse sol maravilhoso Para abençoar A parada LGBT De Copacabana E do Brasil O que você acha Nesse movimento todo? Ótimo Eu acho que importa A inconscientização Da população LGBT Por que viúva Se nós estamos comemorando A data de hoje? Viúva Em prol de um objetivo Chamado amor É que o amor negro Ele é triste Mas ao mesmo tempo Nós temos que ter amor Temos que sorrir Sempre Eu já sou carioca Todo ano eu frequento A parada gay Eu faço show Nas boates ALS do Rio de Janeiro Então não tem como Estar em casa Nesse dia Que é maravilhoso Para nós homossexuais Estamos super felizes Porque é um evento Que se chama Nós somos milhões de vozes Então Para acabar com a hipocrisia Para acabar com a Esse vandalismo todo Que fazem a sociedade Pensar que nós somos monstros Mas nós queremos só cores Só alegria Queremos viver Sorrir Sempre Carta andando Foram eleitas quando? Esse ano Eu dia 21 de setembro Miss Beleza E dia 8 de junho Miss Rio de Janeiro Você? 24 de julho Muito bom estar aqui No Rio de Janeiro Prejudiando esse evento Maravilhoso Que é a parada gay Entendeu? Sou de Macapá Moro em São Paulo Estou no Rio de Janeiro Todo ano venho Como é que você vê a parada gay? Olha só O evento está transcorrendo Com tranquilidade Está dentro do que foi planejado Nós participamos da reunião Com o grupo organizador Com o grupo Arcoeires Com os representantes da prefeitura Por enquanto a parada está transcorrendo Com tranquilidade Com civilidade Você hoje pontificando a parada Como é que você vê isso? Há um perigo de algum manifestante Entrar aqui hoje? De outra ordem? Eu acho que não, viu? Porque essa parada Ela é muito respeitada Ela é uma parada Tem 18 anos já de trabalho Eu sempre venho Quer dizer Com muita frequência Apoiando A diversidade cultural A diversidade humana O não preconceito A não homofobia Esses projetos fundamentalistas Que surgem No Congresso Nacional E outros parlamentos E toda vez que eu venho a parada Sempre é muito harmônica Muito pacífica Muito tranquila Porque as pessoas respeitam Eles são muito organizados O que você acha da parada gay? Você é simpatiçante? Você participa? Participo todo ano Mas não sou gay Só pra apoiar mesmo Sem preconceito nenhum? Sem preconceito nenhum Zero preconceito Tem muitos amigos gays? Amigas gays? Você tem? Sim Tenho primas, amigos Todo mundo gay É a diversidade, né? A igualdade de opinião E o respeito que as pessoas Têm que ter por isso E discriminar isso E desrespeitar isso É fechar os olhos A sociedade tem que entender Que isso é a realidade da vida Nós fazemos parte dela Eu acho maravilhoso É empolgante, né? Ver a alegria de todo mundo Todo mundo feliz Todo mundo brincando O meu ponto de vista também É a diversão, entendeu? A pessoa também Se divertir e tudo E questão de segurança também, né? Ainda tá deixando a desejar, no caso Tudo bom, tudo normal Tudo muito bonito Tem boa paz, né? Mua paz, boa tranquilidade Todo mundo brincando Divertido, é legal Viva os gays Viva os gays Viva os lesbicais Viva os travestis Viva os transexuais Viva os bissexuais Viva os heterossexuais Viva a diversidade sexual Viva o grupo Arco-íris Viva a Parada Linda de Copacabana É isso aí Todos os anos estamos aqui Esse ano comemorando o 18º ano da Parada GLS, GLBT Sem nenhuma discriminação Gente carioca está nos melhores lugares Em lugares importantes Sociais, políticos, culturais Esse é o Rio de Janeiro E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras No canal 14 da NET E outros horários subsequentes Fernando Resch e Cida Moraes Já estão andando pela noite Pelo dia e pela tarde Buscando coisas para vocês Coisas culturais Coisas sociológicas Coisas sociais Gente, ser humano Tudo que você precisa saber Sobre o Rio de Janeiro Gente carioca está lá Até semana que vem E lembrando Estamos comemorando 100 anos de Vinícius de Moraes O Poetinha Faria 100 anos 100 anos daquelas músicas infinitas Músicas para criança Músicas para adulto O homem do coração O homem que sabe escrever O Poetinha Está em cada coração De um brasileiro De um carioca E viva Vinícius de Moraes Henrique Valadão Boa noite Boa noite, Vinícius de Moraes Boa noite, Vinícius de Moraes É, realmente É um A temporada foi Felizmente De muito êxito Nós tivemos em Fizemos perto de 45 shows Tivemos em Brasília E Brasília é bom apontar Porque Brasília É o lugar que é onde Onde fui proibido de cantar Há uns 5 anos atrás E agora você voltou consagrado, né Vinícius? Não, consagrado não sei Mas voltei com Com a abertura Com a abertura Tudo aberto, escancarado Vinícius Moraes Foi uma honra Tê-lo em nossa companhia, ok? Tá, querido Obrigado Saravá Saravá Vinícius Velho Saravá Vinícius de Moraes Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema, Eumaitá Visconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões, 81-2266-4547 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Superfígio Locadora Superfígio Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Superfígio Produtora Telefone 0 Operadora 21-2267-1634 2247-1634 2247-1634 2447-1634 2447-1634-1634